Bom, olá pessoal, bem-vindos, sou Dan Robson, e mais nada, se você caiu de paraquedas, não conhece, não sabe quem eu sou, por favor, se inscreve no canal, é de graça, não custa nada, e hoje chegou o barro especial, rapaz, assim, barro especial, sim, que ele veio na semana passada, se eu não estiver enganado, é, bom, resumindo, ele veio, vamos lá ver o que tem muito interessante aqui, tá, pelo menos recebi a notificação que ele veio, tá vendo, não lembrava que ele ia vir agora, um dia, 23 horas, hum, então vamos lá ver o que veio de bom, gente, vamos ver que o nosso, Mr. Baron, velho, vou aqui num lugar mais calminho, na terra, e vamos ver que, na semana passada, lembra da semana passada, rapaz, sabe que eu tô, eu tô confundindo, não sei se é o frio de São Paulo, que tá deixando eu meio zoado, mas, bom, importante que ele apareceu, então vamos ver o que que temos aqui nesse barro, de uma sexta-feira estranha, faz tudo, velho, bom, apertar ESC aqui, vamos lá dar uma olhadinha, não, antes de mais nada, né, gente, já vai deixando esse like no vídeo também, ó, e se inscreve, deixa o like no vídeo aqui, beleza, e vamos lá, deixa o like, que eu vou gostar, gente, deixa o like no vídeo aí, vai, não está nada, é de graça, só põe o dedinho ali, alô, tchau, fecha o like, por favor, vamos lá, gente, vamos ver o que, nosso Mr. Baron, diferente que veio, vamos lá, eu confesso que vou ter que fazer bastante, eu vou fazer, acho que uma livezinha, hoje, só abrir relíquia, porque eu tô precisando, realmente, abrir relíquia, muitas coisas aqui, vamos lá, é, opa, hum, não tenho, não tenho, machete prisma, mas eu tenho 460 aqui, rapaz, machete prisma, confesso que, essa arma não tinha, mas, você quer alguma arma nova? Bom, não tem, vou comprar aqui, deixa eu comprar aqui, essa machete prisma, rapaz, mais se a 7, tá, vamos comprar aqui, que eu nem sei, mas, vou precisar, bom, 200 miligréditos aqui, mais 400 de Ducati, ah, bom, temos aqui uma Optic Vandal também, maestria, beleza, level 14, essa aqui eu não tinha, gente, não é estranho, mas tudo bem, bom, temos aqui um, opa, são 4 Primes, né, esse aqui, Prime Fast Hand, 55 velocidade de recarga de rifle, hum, sabe que isso aqui é interessante, fazer trio, gente, é bom, viu, é bom, rapaz, isso aqui é bom, dá pra fazer, caça de Heidel, muito bom, isso aqui eu gostei, esse aqui também, um que eu gosto bastante, olha, cura seu mascote pela porcentagem de dano causado pelos ataques corpo a corpo, rapaz, compra, esse, tem que ter, tem que ter, tem que ter, esse aqui é muito bom, isso é muito, 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 muito bom, tá, vamos ver esse aqui, pistola, esse também é bom, rapaz, interessante, por enquanto 3 ríveis, muito bom, esse aqui é de dano ígden, ó, de pistola, compra, a gente precisa, e esse aqui, hum, desculpa, corpo, colosivo, dá pra fazer umas brincadeiras, gente, né, dá pra, ó, os 3 são muito bons, bom, esse aqui seria, digamos, que poderia deixar pra quem não tem muito Ducati, mas assim, bom, ai, se fosse prioridade, prioridade aqui, eu pegaria, eu pegaria prioridade 1, prioridade 2, 3 e 4, esse você tem que ter, pra pistola é muito bom, tá, como vai vir uma mudança semana que vem, então vale a pena você pegar esse aqui, esses dois são muito bons, gente, muito bons isso aqui, tá, se você não tiver Ducati, pega pelo, ó, ai, rapaz, esse aqui vai ter que fazer Ducati, esse aqui é bom, esse aqui é ótimo e ótimo, tá, ótimo e ótimo, preciso, porque esse aqui eu não tinha essa machete de prisma, não sei se ela veio outra vez, acho que não, é dificilmente eu deixo passar, tá, ó, puta, na verdade, você precisa de peça de tudo isso aqui, tá, gente, tudo isso aqui você tem que pegar, ó, as duas armas, os 4 ríveis, rapaz, confesso que esse Ducati, bom, esse aqui você pode passar, que é um ornamento aqui, uma decoração pra nave, então você, só se tiver sobrando Ducati, eu tô com 60, então quer dizer, eu tô no finalzinho aqui, isso aqui também é um enfeite de orelha, você pode deixar passar também, se você precisar do Ducati, o brasão é glifo, né, então, também esse aqui é supérfluo, ornamento, ornamento, é, interessante, diferente, riscoço mais gostoso? Não, mas vamos lá, volta aqui, o que mais temos aqui? Uma ciandana, 400, não é da mais bonita, tá, mas pra quem não tiver nada, 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 né, é, a prioridade é lá em cima, os mods são mais, os mods são mais, asas, asinhas, isso aqui pode passar, que isso aqui, rapaz, nem olha isso aqui praticamente, né, nem olha, putz, esse pedestal, rapaz, é um milhão de crédito, tá, ele é bonito, gente, ah, então você tem que colocar no meu dojo, puxa verde, rapaz, eu vou comprar isso aqui, vou comprar 10, só porque eu quero colocar no meu dojo, rapaz, dá dó, não é gastar 10 milhões, mas tudo bem, vou comprar aqui, comprei 10 ali, puxa, vou pôr no dojo, bom, aqui, opa, outra arma, pra dar maestria, já tenho, mas é pra suar swing, tá, vale a pena comprar, pra maestria, meu, esse barulho é interessante, ó, paretinha de cores, roxinha e tal, meu, se eu não fosse fazer meus airframes, é, era verde, branco, né, ou vermelho, era uma cor que eu gostaria de fazer, sabe, assim, roxinho, com branco, azul, é uma cor que me agrada, beleza, douradinho, com roxo, interessante, é uma parede de cores muito bonita, eu gostei dessa parede de cores, por mais que eu não use, né, bom, aqui você vai ter que ir pernas, beleza, aqui é o ornamento, aqui é conjunto, né, pernas, braçadeira, peitoral, esse peitoral é até bonitinho, parece, né, bom, temos aqui mais, outra arma, caraca, meu, rapaz, outra arma, ó, esse aqui é bonitinho, esse aqui é bonitinho aqui, pra você colocar na sua nave de coração, meu, esse barulho é bom, hein, gente, esse barulho é bom, tem uma gorgon prisma, ó, maestria, tá, maestria 11, infelizmente pra minha conta baby eu não posso usar, lá, eu só uso quando você vai ser a 10, aqui, espectro, não, isso aqui é totalmente supérfluo, mas nem, isso aqui, você pega, os espectro, gente, sabe o que você faz, você vai lá na, lá na, no resgate, em missão de resgate, compra, tá, em missão de resgate, você consegue o diagrama, é muito mais fácil, isso aqui eu coloquei na minha arminha, assim, é uma coisa bem insignificante, tá, verdade, deixa o detalhezinho, só que eu achei bonito, entendeu, porque ele é vermelhinho, tá, eu confio com minhas alzinhas aqui do Volt, eu gostei, eu gostei isso aqui, aí marcação de pessoal, temos aqui uma suga, ah, temos duas, tá vendo, temos essa aqui, ó, as duas aqui, gente, tá vendo aqui, ó, sugatra e sugatra, ó, essa aqui eu achei uma bonitinha, tá, deixa eu ir com 250, 250, 250, 250, 250, não vale muito, não, e eu sou mais essa aqui, ó, de foquinho e tal, e enfeitezinho, meu, quase ninguém vê, bom, e pra quem quer fazer a área de naros, tá aqui, né, você tem que comprar pra poder abrir lá a sua jornada, beleza, gente, ó, resumindo, uma, duas armas, três armas, quatro armas, Gorgon, com a Gorgon, é, quatro armas, quatro armas, quatro, rapaz, esse barulho, resumindo, veio bom, veio bom, quatro mods Prime, quatro armas, uma paletinha de cores, que é muito legal, ah, rapaz, eu dou nota 8 pra esse barulho aqui, viu, ele veio, ele tá de bem com a vida, bom, é, pra quem, só pra finalizar aqui, tá, pra quem não tem Ducati, Ducati é uma moeda, gente, que você vai ter que vender em alguns itens, tá, ali tá o barulho, certo, o que você vai fazer, você vai ter que abrir relíquias, presta atenção, abrir relíquias, e quando você abrir relíquias, tem alguns itens, que, digamos, os itens que você tem assim, é, ó, vou pôr adquirido, sobressalente, certo, lembra, tudo que você vai vender aqui, tudo que você tiver de itens Prime, você pode conseguir platinas com eles, tá, gente, então, assim, o que você vai fazer, pega um item aqui assim, ó, que não vale muito a Hortus, não vale muito, você clica aqui, ó, pode escolher quando você quiser, vou pôr só um só, tá vendo aqui, ó, você transforma um item Prime em Ducati, tá vendo, eu tô com 60, mais 45 aqui, vai dar 105, ah, vou um pouco assim, tá, então aí você vai transformar os seus itens, tá, que você tem aqui, você tem que tomar muito cuidado com isso aqui, pra você não vender coisas que valem a pena, tipo assim, tem arma que é uma porcaria, tipo assim, ó, Hortus, a Hortus é uma arma, se você colocar Hortus aqui, ó, tá, Hortus, tá vendo aqui, ó, se você colocar toda a parte da Hortus, ó, digamos, ó, digamos assim, a Hortus é uma arma muito fraca, fraca assim, ó, opa, fraca não, rapaz, é uma arma que vale pouco Ducati, pouco platina, oxe, eu tô, é, se é o frio, a Hortus é uma arma que vale pouca platina, então, é uma arma que vale a pena você, é uma arma forte, voltando aí, refazendo o que eu falei, é uma muito boa, forte, só que ela vale pouca platina, então, é um item que vale a pena você vender pro Ducati, né, vender assim, você vende seus itens pra ele, ó, se eu for vender tudo isso aqui, ó, tá vendo, ó, aqui ó, vim aqui e pôr tudo, só pra ter uma ideia, tá, ó, pra confirmar aqui, ó, se você vender tudo isso aqui, ó, só pra ter uma ideia, ó, tá vendo, da 1000 Ducati, só que aqui, eu devo ter mais ou menos aqui, eu estaria perdendo aqui, é, a grosso modo, tá, umas 300 platina daria isso aqui, 200 e poucas platina vai daria mais ou menos, entendeu, então, infelizmente, você tá vendendo itens que valem platina, tá, mas são itens fáceis de farmar pra transformar o Ducati, beleza, infelizmente, é a única maneira que existe pra você conseguir o Ducati, tá, gente, então, presta bem atenção nos itens que você vai vender, e eu vou deixar aqui embaixo um link de um site, que pode consultar os itens, pra quem não tem muita experiência, você vai consultar os itens, entendeu, tipo assim, ó, o que eu não vou vender, sarin, certo, ou pouca sarin, pra ter uma ideia, tô vendo aqui, ó, falta uma parte da sarin pra mim, certo, só que uma sarin vale 200 poucas platina, entendeu, um set completo, então é coisa que você não pode vender, falou, gente, então fica a dica assim, aqui embaixo vai ter um link lá do site pra você consultar os preços dos itens, tá, e vou deixar também aqui, aqui no finalzinho, vou deixar aqui, ó, o encarte pra consultor pegar platina, tal, que eu ajudava aí bastante vocês, falou, gente, só pra quem é iniciante aí, não comenta o erro, pergunta, entra no Discord, também, a gente pode ajudar também você, tá, e é isso aí, o Ducati, o Ducati não, o baro veio, legal, gostei desse baro aqui, esse baro aqui, rapaz, ele veio bom, hein, então só pra finalizar aqui, ó, né, então você vai ter que comprar essas quatro armas, se você não tiver, a paletinha de cores, e os quatro mods aqui, tá, são excelentes, falou, espero que tenham gostado do vídeo, e até mais, deixa o like, tchau, aproveita, esse baro aqui veio bom, muito bom, tchau, deixa o like, tchau, deixa o like.